MUTANTE Em nome do amor, eu recebo o poder dos ancestrais para destruir o mal. Você não sabe com quem está lutando. Nenhum de vocês tem capacidade. Nath, 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 Perpétua. Parece que elas estão mortas. Esse mutante do mal matou a Nath. Nath, Nath, Nath. Nath, fala comigo, Nath. Nath, fala comigo, Nath. Nath, fala comigo, Nath. Nath. Até que eles não demoraram muito para chegar. Valente, o viajante do tempo, que achou que poderia mudar o passado. Quanta pretensão. E Júnior e Lu, suas crianças, a profecia. Todos vocês vão morrer agora. Nath, fala comigo, Nath. Nath. Não está respirando. Nath. Nath, você não pode morrer, Nath. Nath. Nath morreu. Nath. 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 Tragédia, meu Deus. Ainda só quantas vítimas. Esse senhor é um perverso, ele não tem piedade. Cuidado, gente. Fiquem atentos. Bora, tá vindo pra cá. Que bonito. A família toda reunida. Pra que matar todas essas pessoas, velho, gente do mal? Você matou a mulher que eu mais amei na minha vida. Não sabia que você era sentimental. Que essa garota era importante pra você. Quem mandou demorar muito pra chegar. Tive que me distrair quanto isso. Tito. Isso não vai ficar assim. Chega de tanta crueldade. Não lamente a morte da mulher que você ama. Você não vai viver pra isso. A sua hora chegou. A sua hora vai matar o valente. Nunca vi um mutante tão poderoso. A gente precisa ajudar. Você não vai matar o seu filho. Homem das trevas. Eu quero ver você resistir ao poder da luz. Mexeu com a família errada, mutante assassino. Impossível. Eu vi as mãos das mais intensas. Nada parece atingir o Orion. Ele nem se abalou com os nossos poderes. Nem resistiria a um ataque como esse. Ele deve ter algum ponto fraco. Mas qual? Não tem um ponto fraco. Sou uma máquina perfeita. Criada para absorver energia e destruir tudo que estiver no meu caminho. Nada pode me vencer. Tentem o que quiserem. Mas vocês não vão me impedir de completar a minha missão. Matar o viajante do tempo e os seus pais.